Em 2021, a gente trouxe aqui a história de uma jovem que teve o carro destruído pelo ex-namorado, um policial penal federal. Nesse fim de semana, a mesma mulher voltou a ser a vítima do ex-companheiro e teve um segundo caso incendiado, né? Um segundo carro, aliás, incendiado. Deixa eu entender essa história. Ô Luan, eu lembro dessa história. Pode colocar pra mim as imagens aqui, que vocês colocaram a imagem invertida. Coloca pra mim a imagem primeiro da lanchonete, né? Foi num estacionamento que esse policial penal atacou o carro da ex-companheira. Isso aconteceu há três anos aqui em Campo Grande. E agora ele volta a atacar, incendiando pela segunda vez um outro carro da ex-companheira. É um absurdo, né Luan? A gente fala tanto sobre violência contra a mulher, o combate, né? Boa tarde pra você. Fala Rodrigão, muito boa tarde pra você. Boa tarde a todos que acompanham o Cidade Alerta. Na noite de ontem, Rodrigo, essa mulher que é técnica de enfermagem, ela combinou de encontrar com um ex-companheiro pra eles discutirem, então, a divisão de bens depois que eles terminaram esse relacionamento. No entanto, essa mulher, ela foi com o atual namorado. O ex, então, não gostou de ter a presença desse homem e começou, então, a agredir essa mulher com tapas e também sucos. Ele também foi pra cima do atual namorado da mulher e acabou esfaqueando esse homem. Não satisfeito com toda a situação, ele ainda atiou fogo no carro e também na casa da mulher. Inclusive, a gente tem imagens aí que foram feitas por vizinhos que mostram as chamas consumindo o veículo dessa mulher. Como você disse, Rodrigo, em 2021, um outro, um ex-namorado dessa mulher também teve uma crise de ciúmes por conta que ela estava conversando com um mecânico que fazia aí a manutenção do veículo dela. Ele, então, também foi pra cima dessa mulher, agrediu ela, ela conseguiu sair, mas não teve jeito. Esse ex-namorado dela também destruiu o carro dela, viu, Rodrigo? Tanto o caso de 2021 como o caso de ontem foram registrados na DEAN, que é a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Viu, Rodrigo? Eu volto com você. Bom, obrigado, viu, Luan? E só um detalhe, né? O cara é policial penal, né? O cara é policial penal, ex-policial penal. Obrigado pelas informações, viu, Luan? Daqui a pouco eu volto com outros detalhes aqui no Cidade Alerta. Obrigado. Obrigado.